Oi gente, hoje eu vou receber várias amigas minhas aqui em casa e a gente vai fazer várias coisas legais, inclusive eu já deixei tudo pronto pra elas chegarem, só que eu não sei a hora que elas chegam, inclusive ela tá chegando meio pardo, elas vão demorar um tempo século, mas eu não sei quando elas chegam, nem me assustei, como vocês estão gente? Por que vocês se atrasaram? Nem sei na verdade, não sei que horas são, eu também não sei que horas são não, ah então tudo bem, ai o que a gente vai fazer hoje? Então, olha isso aqui, eu arrumei tudo pra gente, eu arrumei caneta, olha tem caneta, eu coloquei lâmpadas pra gente conseguir enxergar melhor, eu coloquei lápis de cor, olha só, tem rosa, minha cor favorita, e tem uma caixinha cheia de tinta pra gente pintar, então eu pensei da gente desenhar, o que vocês acham da gente desenhar? E a gente pode pintar também, né? Isso, podemos, então só falta a folha, eu vou pegar a folha Peguei a folha, agora só falta começar a desenhar Mas tem alguma coisa estranha Eu tô sem folha? Eu também Oxi Onde eu vou desenhar? Mas pera, tem uma folha pra mim E tá, então já sei, então vocês duas chegaram, então vamos pegar aqui Duas folhas, ó, uma pra Karen que chegou e uma pra Natália que chegou E agora eu tô sem Então pera, devolve, devolve, devolve Agora eu entendi, ó Pega tudo de uma vez, vamos ver quantas a gente precisa Ó, vamos lá Uma pra Karen, uma pra Natália e uma pra mim Então tem uma, duas, três folhas pra uma, duas, três meninas Então, então tá certo Nem precisa Então nós adicionamos mais duas folhas, aquela uma que tinha Agora nós temos três É isso aí Pronto Então a gente pode pintar Rosa Rosa, rosa, rosa O que vocês vão pintar? Eu vou fazer um céu Um céu rosa Ai, que lindo Eu vou fazer uma floresta Eu acho que eu vou fazer um cachorro Cachorro? Cachorro Cachorro Grande Porque o meu irmão, ele me ensinou De ensinou o quê? O cachorro? Me ensinou a fazer o cachorro, né? Ah, como? Ah, ele disse assim pra fazer uma história de um menininho sem braço É difícil Mas é um menino sem braço ou é um cachorro? Oxi, não sei Ah, então tá bom Ai, miga Miga? Sua nuvem rosa tá bonita? É mesmo, é porque é rosa Eu fiz uma árvore de maçã As suas maçãs tem forma de coração Mas maçã É do amor? Ah, que lindo Oi, miga Oi, miga Eu tô com fome Com fome? Fome Fome Você também tá com fome? Minha barriga tá ronca Desse jeito? Não, foi eu Foi o meu nariz Que louco Eu não consigo fazer Eu não consigo Enfim Você também tá com muita fome? Tô Miga A casa é sua, né? É, eu tenho Ô, mãe Mãe Oi, filho Mãe, as meninas estão com fome Vanessa Oi A gente não comprou ingrediente pra fazer bolo de caneca? A gente comprou ingrediente pra fazer bolo de caneca Mas é um bolo grande que cabe na caneca? É um bolo grande que cabe dentro dessa caneca aqui, ó Vanessa Oi, mãe Nath, você me ajuda? Ajuda? Tá, Karen, então eu vou precisar de uma ajuda sua A gente tem que tirar as coisas aqui pra fazer o bolo de caneca? Tá bom Mas não tem uma caneca maior? Ah, esfomeada Tá bom Vamos lá pegar uma caneca maior Mãe Cadê as coisas, mãe? Tá bom Tá Acho que peguei tudo Ai, amiga Será que vai ficar gostoso? Ah, é bom ficar Você tocou com fome Eu também Ó, tem bastante ingrediente aqui Acho que dá pra gente contar, né? Quantos tem Quanto será que tem? Não faço ideia, amiga Ó, tem... Tem... Tem o achocolatado Tem... Tem o óleo Dois O... Açúcar Açúcar Três Água Quatro Farinha Cinco Alguma coisa rosa É sal Saudável do Himalaia Seis Rosa Quanta coisa Tem granulado pra ficar bonito Sete E tem... O... Fermento em pó Oita, grandão Dá pra ficar grand... É, mas tem que ficar um grandão que caiba aqui Olha tudo que deu Tudo isso na minha mão encheu Então tem... Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito ingredientes Então, o que a gente fez mesmo? Tipo... O que a gente fez pra saber quanto se tinha? Ah, a gente foi... Eu aprendi na minha escola O quê? Que a gente, quando vai fazendo assim, ó Com as coisas A gente tá somando, adicionando tudo Ah, então a gente adicionou uma coisa a outra e deu oito Deu Nossa, muito inteligente você, amiga Obrigada Tirou dez matemática, hein? É Eu não No... 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 No bimestre passado eu não tirei dez Eu fiquei meio triste Minha mãe brigou comigo Hum... Tá, vamos comer Não, mas agora a gente tem que fazer Mas eu não sei fazer isso, não Peraí Ô, mãe Oi, Vanessa Como que faz isso aqui, mãe? Vanessa, você vai fazer primeiro os ingredientes secos Aham Você sabe quais são os ingredientes secos, Vanessa? Faça ideia Acho que é o que não é molhado, né, amiga? É molhado Ai, esse aqui é molhado, né? Esse aqui é mole também, aqui, ó É mole É água É mesmo Tá, mãe, os ingredientes secos Tá Esse aqui é seco, ó, não é mole É mesmo, é seco É seco Aham Separa os secos e os molhados, Vanessa Hum... E aí agora, gente? Hum... Tá, esse aqui é seco Eu acho que é esse também É seco? É, não é, não tem água É, esse aqui tem barulhinho de água Esse aqui também é Acho que esse aqui, eu acho que esse aqui também é seco Quanta coisa seca Pronto, mãe! Separa os secos e os molhados, Vanessa Tá, Vanessa, começa colocando quatro colheres de farinha Quanto foi? Quanto foi? Olha só, a gente... A gente tinha oito ingredientes, mas agora tá preparado, né? Quanto será que tem aqui? Não sei Um, dois, três, quatro, cinco, seis Uh, a gente somou um seco Uh, a gente somou um seco Ah, adorei! Ele tinha oito Então... Falta só dois Um, dois E ainda oito Ah, é Muito bom, muito bom Pai, são quatro, né, mãe? Isso, Vanessa Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Já deu quanto? Já deu três Mais quatro Só... Espera, se são quatro vezes Uma, duas, três A gente tem que adicionar mais um Aí vai ficar quatro E agora, mãe? Tá, Vanessa Colocou a farinha? Sim Duas colheres de açúcar agora, Vanessa Ah, Vanessa Agora é o achocolatado, coloca duas colheres Vocês não estão fazendo sujeira na mesa, não, né? Não, mãe Tá bom Não, mãe Não, mãe Não, mãe Não, mãe Pode ser assim? Bastante chocolate É... Chocolate Mas é o quanto de chocolate? Aqui Duas Duas Uma Mais uma Chegou, né Agora fecha, né? Não entra mosca É... Até agora Quantas colheres a gente colocou aí? Meu Deus Tá E... Tinha... De farinha Quatro de farinha Quatro de farinha Quatro de farinha Aí... Põe mais dois Do açúcar Ah... Uma, duas do açúcar Duas... E agora duas E agora mais duas Ah... Deu oito É... A gente deu a mesma quantidade de ingrediente Tá Fenomenal O que mais? O que mais que falta? O que que falta, mãe? Tem esse aqui Ah, Vanessa Agora é o último ingrediente Meia colher de fermento em pó Mas é meia colher... Dessa grandona? Você pegou a colher pequena? Sim, ela tem um gatinho Então pode pôr uma colher pequena de fermento em pó Pronto! Por quê? Pra que que serve esse fermento? Tu sabe? Ô, mãe! Oi, Vanessa Peraí, mãe É o quê? Eu acho que é pro bolo ficar grandão Ah, pra ele tipo... Pra ele crescer? Ah, deve ser, né? Tem que ficar bem grande Porque a minha fome tá bem grande também Mas a gente colocou tão pouquinho Nada não, mãe Esse aqui Ah, sim! E o sal, mãe? Ah, é uma pintadinha só Ó, eu vou por só um pouquinho, tá? Tá Pronto Uma pintadinha E agora, mãe? Agora são os ingredientes que faltaram Ahhhh! Isso Isso Os dois E quanto que a gente precisa de cada um? Vocês vão colocar duas colheres de óleo E seis colheres de água Duas colheres de água Duas colheres de água Duas Olha, minha mãe ensinou bem direitinho a botar, ó Uma Ohhhh! Só mais uma, tá? Pra não ficar gorduroso É É, olha, não pode... Bagazes Pronto Eu só tupo Ó E agora? Mãe 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 Pelo amor Mas tudo de uma vez? Não, Nath É de primeiro você vai colocar quatro e depois três Uma Duas Duas Três Três Quatro Quatro E agora? Agora Agora mexe tudo e depois coloca os três Mas não era um sete Mas ela falou que coloca quatro Aí ela espera um pouco e depois coloca três O amor Faz tudo de uma vez? Não, Nath É de primeiro você vai colocar quatro e depois três Uma Uma Duas Três Três Quatro Quatro E agora? Agora mexe tudo e depois coloca as três Agora mexe tudo e depois coloca as três Mas não era um set Mas ela falou que coloca quatro Tem um símbolo? Tem um desenho? Tem um desenho para formar? Três Vamos mexer, então? Vamos Cuidado em a passar Quatro E agora está bem mexidinho, mas está faltando uma coisa Mais água mais água, a gente já foi quatro, então agora três sete, isso, três vamos lá mais uma uma e temos três sete nós somos muito cozinheiras muito cozinheiras fecha, fecha fecha tá demorando tá demorando tá demorando como sou tá demorando 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 falta um ganulado eu gosto minha mãe coloca quanto eu ponho muito tá bom vai acabar tá demorando minha mãe usa granulado pra fazer doce a minha mãe a minha mãe esconde um pouco mas hoje ela deixou eu pegar que ela fala que não faz bem mas esse aqui é sem lactose aí esse é melhor pronto e agora o que a gente faz ele já tá tudo pronto aqui ó ah eu quero colocar no microondas por quanto tempo? ah eu acho que a gente sabe quanto tempo quanto tempo amiga? ó minha mãe falou que é uns três minutos pra ele ficar bem grande então então a gente vai lá e já volta tá bom ah ficou pronto ah olha o tamanho que é lindo nossa ficou gigante quero comer vamos comer tá um dois três e atacar mas tá quente cuidado assopra minha mãe sem falar não vai se queimar Vanessa ela fala exatamente assim a minha mãe também fala isso eu fiquei muito feliz hoje sabe por quê? é muito porque a gente vocês vieram aqui em casa a gente brincou nós fizemos um bolo de caneca muito gostoso muito gostoso e o que mais que a gente faz mesmo? a gente desenhou é mesmo e nós aprendemos a somar ah é mesmo aprendemos que quando a gente adiciona uma coisa a outro um número a outro número a gente tem uma qual que é mesmo nome? e a gente forma uma adição adição verdade e que o símbolo de adição é esse aqui é o da cruzinha é o da cruzinha sim ai gente mas nós aprendemos muita coisa sim mas o que eu mais gostei foi de comer o bolo com certeza né um bolo grande e gostoso então tá bom vamos combinar de vocês virem pra cá amanhã de novo? vamos pode ser da gente faz mais bolo e a gente aprende várias coisas e várias coisas novas e é isso então então tá amiga a gente se vê amanhã tá? tá bom gente beijos tchau tchau